Música Números apurados pelo Censo Demográfico de 2022 e concluídos este ano pelo IBGE Mostra uma população de cada um dos municípios do Vale do Rio Piancó Do maior ao menor em quantitativo de habitantes Em primeiro lugar Itaporanga com 23.940 habitantes Depois Conceição 18.260 habitantes Na sequência Piancó 16.441 Depois Coremas 14.693 habitantes Em seguida Santran dos Garrotes 6.569 habitantes Diamante 6.299 habitantes Em sétimo lugar Olho d'Água com 6.060 habitantes Na sequência Nova Olinda 5.787 habitantes Depois Igarasi 5.648 habitantes Em seguida Ibiara 5.631 Boaventura na sequência com 5.207 habitantes Em seguida São José de Caiana 5.034 habitantes Em décimo terceiro lugar Santran de Mangueira com 5.010 habitantes Na sequência Aguiar com 5.003 habitantes Depois Catingueira com 4.491 habitantes Na sequência Petra Branca 3.739 Depois Santa Inês 3.227 habitantes Emas em seguida com 3.011 habitantes Na sequência Serra Grande 2.942 habitantes E finalmente na vigésima e última posição Curral Velho com 2.292 habitantes Quer promover o seu negócio? Anuncie aqui no Jornal Folha do Vale São mais de 400 mil visualizações no Youtube E milhares de visualizações em todas as nossas redes Entre já em contato conosco E anuncie no maior jornal de Itaporanga Jornal Folha do Vale Um jornal feito por quem tem credibilidade Um jornal feito por quem tem credibilidade